Olá, meu nome é Mariana Madeleine, eu tenho 26 anos, eu sou poeta e escritora de Realismo Fantástico. A minha jornada na escrita começou com a poesia, em 2009, quando eu criei o meu blog de poemas e poéticas, que existe até hoje, está fazendo 11 anos esse ano, que é o Cantar a Vida. Ele tem um IG também no Instagram, onde eu mesclo poesias antigas com poesias novas e a partir de lá, depois de um tempo, eu comecei a escrever Realismo Fantástico e não parei mais. Até hoje eu escrevo Realismo Fantástico. E o meu primeiro livro, eu escrevi em meados de 2014 para 2015, mas só publiquei em 2018, que é a trilha, né, conta a história de Merlin Amanari. Ele é ambientado em Salvador, que é a minha cidade, e a minha personagem principal, ela é uma menina de 15 anos, que descobre essa ancestralidade indígena, né, e começa a investigar essa ancestralidade na família. E a partir daí, ela acaba misteriosamente fazendo uma viagem, conhece seu povo, a aldeia em que ela nasceu, e tem que lidar com poderes mágicos que ela nem sabia que ela tinha, né, ela tem que despertar esses poderes para cumprir uma missão. E eu publiquei ele de maneira independente na Amazon. Teve uma versão física por um período, mas agora só a versão e-book mesmo lá. No ano seguinte, né, que foi 2019, eu publiquei o meu segundo livro de Realismo Fantástico, que é As Verdades Nunca Ditas, que conta a história de Safira, uma cigana que foi amaldiçoada e que, em função dessa maldição, ela se tornou imortal. E, para continuar viva, ela tem que alimentar de sentimentos humanos, que no livro eu chamo de espectros. Então, basicamente, durante a história, você vai conhecendo pessoas que cruzaram o caminho de Safira e que ela traiu para sua tenda para roubar esses sentimentos e continuar viva, né. À medida que ela vai se alimentando, ela vai rejuvenescendo. Então, ela vai transitando entre uma senhora e uma jovem mulher, né, durante a história. E é uma história que eu tenho muito orgulho, porque eu acho que a Safira, ela é um personagem muito próprio e foi um desafio para mim, foi desafiando escrever sobre uma cultura que é uma minoria, né. Eu escrevi sobre o ciganismo, eu fiz uma pesquisa, fiz uma imersão. Assim como em a trilha também, eu fiz uma imersão para falar sobre uma minoria na qual eu não pertenço. E eu acho que isso é importante frisar, né. Eu gosto muito de falar de minorias, mas eu tenho muito terror em estereotipar qualquer minoria. Então, eu sempre pesquiso muito sobre elas antes de escrever. E não foi diferente com Safira, nem com Meryn e Amanari, né. Então, foi bom de escrever e foi muito satisfatório o resultado, né. Foi um desafio porque foi o meu primeiro Dark Fantasy, né. Eu tenho um ar mais sombrio, de suspense. E, bom, esse ano eu fui convidada para representar a Bahia no projeto Parras Fantásticas, que é uma antologia feita por nordestinos, né. Quem está na organização é o Ian Freys, é o Ricardo Santos e o João Mendes. E a ideia da antologia é pegar pessoas dos nove estados do nordeste para falar sobre festas tradicionais, né. Festas populares e misturar com fantasia, com ficção, terror, enfim. E eu fui autora convidada da Bahia, mas teve também autores serocinados através de edital. E no meu conto eu falo sobre a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, né. Eu falo bastante sobre a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade que fica em Cachoeira, que é o interior da Bahia, e que para mim simboliza muito a ideia do sincretismo religioso, porque são senhoras do Axé, né, que são inseridas nas religiões de matriz africana, tem a cabeça feita nas religiões de matriz africana, e ao mesmo tempo, na festa de Nossa Senhora da Boa Morte, elas estão ali prestando homenagem à Nossa Senhora da Boa Morte, que seria a Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, depois de subir aos céus. Então, existe ali toda uma ideia um tanto católica cristã, enfim. E é muito interessante, eu acho que isso é muito a Bahia, essa mistura de religiões. E eu tô muito feliz com o resultado, pela representatividade, pela possibilidade de escrever sobre essas mulheres, por ter sido autora convidada, né, porque eu acho que isso é um reconhecimento do meu trabalho. E... Bom, eu espero que vocês gostem muito de Mavide, que é o protagonista do meu conto. Ele é um jovem, meio esquentado, meio bocudo, meio... Meio esquentado, é muito... É um personagem que eu também tenho muito orgulho. E além desse projeto, que tá me dando tanto orgulho, né, que vai ser publicado pela editora Corvos, tem também o meu livro, que eu lancei esse ano, que é Amar. Foi uma homenagem, na verdade, o projeto de Amar, né, é uma homenagem ao meu blog, e o Cantar a Vida. E ele mescla poesias antigas, poesias novas, né, são três versões de mim. Então, tem um... Quem eu fui, quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu penso que eu sou. E é um livro que eu lancei em agosto, né, em agosto de 2020, no dia 24, entrou na pré-venda, que é o dia do aniversário do blog. E esse título veio muito da ideia sobre eu, de uma certa forma, sempre ter feito metáforas nas minhas poesias com a água, com o mar, de maneira geral. E é Amar, porque são poesias e frases poéticas do sentido, né, então é o Amar, é o sentimento do amor, mas também fazendo essa metáfora com a água. Os capítulos, eles vincam muito com essa ideia da água, né, começa com a nascente, aí tem transbordamento, maremotos, os capítulos viajam nessa ideia da metáfora da água. E eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa por um feedback desse livro, porque ele é um pouco da minha trajetória também. E, enfim, de maneira geral, você pode me encontrar no Twitter, como arroba em madelin, no Instagram, como madelinautora. Lá, todos os meus links estão dispostos, eu geralmente publico de maneira independente, eu faço textos confeccionais no meu dia literário, eu faço resenhas, e é isso. Ei, Mário, muito obrigada por ter participado do nosso quadro. Vocês viram aí que temos um lançamento na área, então eu convido vocês a acompanharem a Mariana Madelin nas redes sociais, comprarem o livro, apoiarem ela, né, de outras formas, compartilhando, enfim, inclusive compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito, é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte, e nos ajuda a disseminar a palavra da Madelin por aí. Até a próxima, até de hoje a oito. Tchau, tchau.